Nós caminhamos agora nesta semana, e inicia hoje, a nona etapa da entrega dos kits de alimentação escolar. De fato, durante estas nove etapas, chegamos ao número de mais de 6 mil kits de alimentação escolar. O balanço que a gente faz é um balanço positivo no sentido de ter conseguido atender as crianças, subsidiar as crianças no que eles teriam em relação à merenda escolar. E também por meio dos kits, o fortalecimento do vínculo, escola-família, as atividades não presenciais, a realização. Em torno de tudo isso, desta entrega dos kits, nós conseguimos estar proporcionando, estar mais próximo dos estudantes nesse sentido. Então, positivo no sentido de ter conseguido entregar, conseguido manter, conseguido chegar até as famílias, de forma que também as famílias, os estudantes, consigam sentir, por meio do kit, a presença da escola. Ali dentro de casa, no contato, em todo esse sentido que o kit traz. É claro que é voltado para a alimentação e também equilibrado no sentido das necessidades nutricionais que a criança precisa, elaborado pela nutricionista do município. Então, com certeza, só consigo enxergar um ponto bastante positivo em torno desta ação. Esta última etapa, no mês de dezembro, ela segue o mesmo formato dos anteriores? Sim, no mesmo formato dos anteriores, da mesma forma que nós iniciamos lá na primeira etapa, em abril, onde o atendimento prioritário é para os estudantes beneficiários do programa Bolsa Família, ou em situação de vulnerabilidade, mediante o preenchimento da declaração de vulnerabilidade em sua escola. Também a composição do kit segue os mesmos critérios. O que altera um pouco na questão do recebimento da composição do kit é a disponibilidade dos produtos da agricultura familiar. Então, também abraçamos essa situação da agricultura familiar e todos os produtos disponíveis que nós temos no município, nós fomos tentando agregar os alimentos ali que compõem o kit. Mas eles seguem a mesma dinâmica. Com certeza, a gente vai tentando melhorar na distribuição, na entrega, no contato com as famílias, mas na mesma dinâmica inicial. É algo ali que tem uma importância fundamental para as famílias e, principalmente, para os alunos também, né, Jane? Sim, a gente se apega, na verdade, à importância para os alunos. Porque com a suspensão das atividades não presenciais, nós temos que lembrar que a criança está dentro de casa. E ele estando ali em casa, com certeza a alimentação vai pesar também para a família. Quando ele estava na escola, ele tinha pelo menos uma refeição diária completa, que seria o recreio. Tínhamos o café da manhã, que era servido em especial para os alunos do transporte escolar. Então, a representatividade é bastante significativa no sentido. E também a questão sagrada que o alimento traz para a família nesse sentido. E essa entrega já tem uma data definida? Sim, ela acontece essa semana. Nós temos a entrega das atividades não presenciais. Para os alunos do transporte escolar, ele acontece a cada 15 dias. Então, também, junto com as atividades não presenciais, desta última semana de atividades não presenciais, acontece a entrega dos kits da alimentação escolar. Eles iniciam hoje a entrega, a distribuição nas unidades de ensino. Pela manhã, o transporte escolar já saiu a campo, nas linhas, algumas linhas já foram hoje, entregar as atividades e os kits da alimentação escolar. Hoje, às 13 horas, inicia a distribuição nas unidades de ensino, para as famílias que têm apenas um estudante matriculado. A partir de amanhã cedo, na quinta-feira, inicia a entrega nas casas para as famílias que têm mais de um estudante matriculado. Então, a gente pede assim para as famílias. Podem aguardar em casa, que, entre quinta e sexta-feira, os kits da alimentação escolar vão estar chegando. Para escolas da zona rural, como, por exemplo, a Francisco André Marquete, a entrega acontece no sábado. Pelo fato das famílias estarem mais em casa, pela dinâmica de distribuição também das atividades não presenciais. Então, até sexta-feira, o nosso cronograma é para ter todos os kits da alimentação escolar devidamente distribuídos em seus beneficiários nos estudantes. Agora, um outro assunto relacionado à educação é a questão das matrículas. O município tomou a decisão de começar este período de matrícula no ano que vem. Por quê? Isso. Nós encerramos as atividades não presenciais, encerramos o ano letivo de 2020, agora no dia 18 de dezembro. Esta é a última semana. Então, os pais podem ir buscando a unidade, tem alguma atividade de alguma semana que ficou para trás, que não conseguiu pegar. A gente faz um apelo aos pais, peguem, busquem essas atividades. Vai fazer diferença para o estudante. Tem dificuldade de fazer? Faça a leitura dessa atividade, motive seu filho a fazer o que é possível. Então, tendo em vista que este ano de 2020, embora estejamos encerrando ele agora, dia 18 de dezembro, o ano de 2020 tem uma continuidade no ano de 2021. Como eu disse anteriormente, as escolas têm enviado comunicado também aos pais. o ano de 2020, ele se torna um BN em relação ao 2021. Para o ano seguinte, onde a criança estava matriculada neste ano, no terceiro ano, ele vai para o quarto ano, mas ele tem uma continuidade dos conteúdos, onde os professores vão estar retomando o conteúdo, fazendo uma avaliação do nível da criança, da aprendizagem, das dificuldades. Então, em relação à matrícula, também por nós estarmos encerrando essas atividades, fazendo o encerramento de gestão, porque há uma troca de gestão no ano seguinte, em comum acordo com os diretores, nós optamos para realizar matrícula e rematrícula no ano de 2021. Elas iniciam no dia 6 de janeiro, presencial nas escolas. Então, a gente pede aos pais assim, fiquem atentos aos grupos de WhatsApp que estão. Os grupos não serão desfeitos, porque vai ser um canal de comunicação. Telefone da secretaria, de cada unidade, podem entrar em contato para qualquer dúvida, mas anote essa data aí, dia 6 de janeiro, iniciam as rematrículas, em seguida as matrículas, para que os pais possam garantir a vaga para o estudante no ano seguinte. É muito importante esse processo também, de contato da escola com a família, da família com a escola, para a organização da matrícula. Mas estamos à disposição, qualquer dúvida, se ficou alguma coisa que os pais precisam conversar, podem estar entrando em contato com a secretaria, ou com cada unidade de ensino, que a gente junto vai estar esclarecendo. É um momento muito atípico, que a gente tem tentado se adequar à legislação nacional, tentado se adequar em um processo onde a aprendizagem do estudante seja o nosso principal foco.